MÚSICA 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 Muitas palavras soltas Vêm sem querer Umas te matam e outras Te fazem crescer Essas mãozinhas assim, batem uma palma e que vai lá a gente assim Há palavras que me chamam, palavras que me chamam por ti Há vozes que me chamam, há vozes que me chamam por ti Há palavras que me chamam, palavras que me chamam por ti E há pessoas que te amam, que não vivem sem ti Há palavras que me chamam, que dizem que tu és demais Há palavras que me chamam, dizem que não vais, tu não vais Há palavras que me chamam, que não te deixam em paz Há palavras que me chamam, que são forças banais Essas palavras que quermes dizer Não as encontras No que vais fazer Palavras soltas Vêm sem querer Homens te matam e outras Te fazem crescer Essas palavras Palavras soltas Essas palavras Palavras soltas